Hulk, levanta a mesa! Meu Deus, ele ficou muito forte! Meu pé! Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai abrir muitos brinquedos do Hulk e do Capitão América! Olha a quantidade de brinquedo que tem aqui dentro, gente! É um saco enorme! E hoje também é o vídeo pra dar treta, porque eu sou muito fã do Capitão América e o Rory é muito fã do Hulk! Olha isso aqui, ó! Uou! Já vim preparado pra esse duelo! E olha isso daqui! Não olha não, não olha não! Tem muita coisa do Hulk e do Capitão América aqui dentro! Tá tudo misturado e a gente tem que pegar na sorte pra ver qual vai ser! Para, Rony! Aqui por cima! Eu tô curioso! Eu também tô e eu quero pegar todos do Capitão América! Eu não quero pegar do Hulk! Eu vou pegar todos do Hulk! Eu quero ver! Vamos começar a pegar os brinquedos na sorte agora! Gente, vou mexer bem o saco aqui, olha! Pra ficar tudo bem embaralhado! E agora eu vou pegar um brinquedo aqui dentro! Tem que ir com as duas mãos, porque tem muito brinquedo gigante aqui! Vou pegar um aqui! Ah! Qual será que eu pego? Caraca! Senti alguma coisa aqui! Senti um brinquedaço aqui, hein! É grande? É! Vou pegar! Vou pegar! Cadê? 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 Um! Dois! Que isso? Você ouviu? Fiquei com medo agora, hein! Meu Deus! Eu ouvi um barulho aqui dentro! Uou! Meu Deus! Será que é o Hulk? Você tomou café hoje? Será que é a nossa barriga? Eu acho que é a tua barriga! Cheia de fome! Eu também! Deixa eu continuar procurando! Uou! Tá me puxando pra dentro! Tá me puxando pra dentro! Rony, me ajuda! Volta aqui! Rony! Rony! Volta aqui, Lucas! Ah! Ah! Lucas! Lucas! Sai, Hulk! Me larga, Hulk! Me larga, Hulk! Me larga, Hulk! Pelo menos consegui pegar um brinquedo! Cara, tem um Hulk aqui dentro! Tem um Hulk aí dentro? Eu tô falando sério! Gente! Tem um Hulk aí dentro! Realmente tem um Hulk aqui dentro, ó! Olha isso! Uau! Ele deve fazer muitas coisas! Vamos guardar ele! Não! Volta com ele! Eu de cada vez e eu peguei Capitão América! Uou! É um brinquedo do Capitão América de Nerf! Olha isso daqui! Tem a Nerf aqui! É oficial o Nerf? Vamos ver como é que ele funciona agora! Muito bem, gente! Gente! Olha o nosso brinquedo do Capitão América! Deve ser incrível! Muito melhor que o do Hulk! Você vai ver só! É claro que não! Gente! Isso daqui é um escudo do Capitão América que atira dados da Nerf! Olha isso! Vai! Não tá indo! Atira! Aê! Tá vendo como é que atira? Viu? Não atirou? Isso daqui não é assim não, Lucas! Me dá aqui! Eu tô com muito medo dos brinquedos do Capitão América serem mais fracos do que o do Hulk! Calma! Mas já veio quebrado o escudo! Não! Eu botei no lugar errado! Vamos ver aqui agora! Atira! Atira! Gente! O negócio não atirou! Uou! Que isso! Caramba! É mágica! Que isso! O que aconteceu? O único problema é o meu escudo voltar, né? Que não volta de jeito nenhum! Meu Deus! Uou! Tá vivo? Cara, é muita tecnologia! Gente! Vamos tentar entender como é que esse brinquedo funciona! Aqui arrasta! Nossa! Pra proteger dos golpes do Hulk! Ele vai me bater! Eu acho que abre na estrela! Então o Hulk pode bater em qualquer lugar do escudo! Menos aqui, ó! Porque se não abre, então você vai ter que ter habilidade! Mas eu tenho habilidade e eu não vou deixar o Hulk nem chegar perto de mim pra me bater! Sabe por quê? Porque eu vou fazer isso aqui com o Hulk, ó! Um, dois, três e... O meu escudo atira Nerf! Muito legal esse brinquedo aqui! Haha! E agora é o momento de testar a potência da nossa Nerf! Faz assim! Olha isso, cara! Tem vários arsenais pra atirar! O Rony tá lá no final! Ele é o Hulk! A gente tem que acertar o Hulk! Vamos ver a potência dela agora! Um, dois, três e... Uou! A carrega de novo e... Errei! E agora acabou a munição! O Hulk vai vir pra cima de mim! Não! Defender! Ativar! Ah! Ah! O escudo do Capitão América é muito poderoso! Hahaha! Muito bem, gente! O primeiro brinquedo do Capitão América super aprovado! Volta! O legal desse vídeo aqui é isso! Que a gente abre os brinquedos e vocês podem ver se vale a pena comprar ou não! Mostra o vídeo pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos, pra eles saberem também! E se o brinquedo for muito incrível como esse escudo do Capitão América que atira balas de Nerf, você já pode mostrar pra mamãe como que ele é legal! E falar pra ela comprar pra você! Então se você gosta de Capitão América ou de Hulk, se inscreve no meu canal agora! Porque aqui tem vídeo todos os dias, 7 horas da noite! E eu acho que isso aqui não é 7! Peraí, peraí, peraí! Tá faltando número! Aê! 4, 5, 6, 7! Agora sim! Hahaha! Se você quer diversão, volta aqui amanhã no meu canal! Porque vai ter muito mais alegria e brinquedos incríveis! Uou! Vamos lá, Rony, que agora é sua vez! Pega um aí! Pega um aí! Vai pegar mais um do Capitão América! Vai lá! Vai lá, Rony! Mais um do Capitão América! Pega, Rony! É agora! Mexe bem, mexe bem, mexe bem! Gente, é muita curiosidade, cara! Isso é um mistério! O que será que vai sair aqui de dentro do saco? Vai, Rony! Pegou? Pegou? 1, 2, 3 e... Capitão América de novo! Não tem nada do Hulk aqui! Hulk não presta! O que presta é tudo do Capitão América! Eu tentei achar aquele bonecão do Hulk! Não dá pra ver dentro do saco! Vamos pegar ele aqui! Deixa eu tentar achar ele, que aí eu vou deixar você abrir um do Hulk também! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Peraí! Achei! Hahaha! Para ver! Hulk pra você, Rony! Uou! Esconde! Esconde esse! Auto do Capitão! Esse não é Hulk não! Vamos atrás do boneco! Peraí! Vai lá, Lucas! Acho que eu achei! Acho que eu achei! Agora sim, garoto! Uou! O super boneco do Hulk! Olha isso! E é do filme novo, cara! Torra Ragnarok! O Hulk fica incrivelmente forte! Vamos abrir esses brinquedos aqui agora! Vai! Rony, olha o tamanho dessa moto do Capitão América! Isso é uma moto? É uma moto! Só não tenho ideia de como é que monta! O meu Hulk não tem medo! Porque o Capitão América é muito melhor do que o Hulk! Não é nada! Mas o meu Capitão América é muito menor que o seu Hulk! Olha o tamanho do Hulk, gente! Me dá ele aqui pra mostrar pra galera! Nooo! 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 Meu Deus! Olha isso! Olha isso aqui! O Capitão América tá de boa! Aí vem o Hulk e faz isso aqui! Uou! Uou! Meu Deus! E acho que ele dá soco também! Peraí! Hulk destrói! Ele destrói! Ele destrói! Ele falou que destrói! Nossa! Calma! Calma, Hulk! O Capitão América vai brigar com o Hulk! O Capitão América está em posição de combate! E ele tá preparado pro combate! E ele vai chegar perto do Hulk! E vai dar um super soco no Hulk e... No one is mad for Hulk! Nossa! Capitão América! Corre que vai dar ruim! Eu acho que é por isso que veio a moto! Meu Deus! Por isso que veio a moto! Pra ele correr muito do Hulk! Olha o tamanho desse monstro aqui! E olha o que que vem, Lucas! Meu Deus! Olha esta marreta! Vamos colocar ela aqui na mão dele! Olha o Hulk com a marreta agora! Eu prefiro o Hulk! Não, não, não! Eu sou o Hulk! Toma, pode brincar com o Capitão América! Eu sou o Hulk! Olha isso aqui! Meu Deus! Quebrou alguma coisa aí! É o boneco mais forte do mundo! Olha isso aqui! Hulk! Uou! Uou! Bota a moto dele aqui! Capitão América correu, esqueceu a moto! Nossa senhora! Até perdeu o capacete! Gente! Esses são os bonecos mais incríveis do Hulk e do Capitão América! Capitão América! E agora eu não sei qual que eu prefiro, Rony! Olha o tamanho desse Hulk aqui! Só que o problema é que o Capitão América tem uma super moto e um super escudo! O Hulk pode vir? Olha ali! Pode não! Nossa! Com um soco ele destruiu o escudo do Capitão América! Caramba! Quem será que é mais forte o Hulk ou o Capitão América, Rony? Eu acho que... Vai o Hulk! Agora aguentou! Agora o Capitão América aguentou! Pode bater agora! Vai dar uma marretada! O Capitão América tá defendendo! O Hulk vai vir com a marreta! E agora? 3, 2, 1... Eu acho que não dá pra esse Capitão América não... Pode ficar com o Capitão América porque agora eu sou do time do Hulk! Olha isso! Meu Deus! Hulk não! Eu sou seu amigo! Me dá esse Capitão América aqui! Mas eu sou muito mais rápido! Nossa! Nossa! Nossa doeu hein! Bota replay dessa! Já sei! O meu ataque mortal vai ser com a moto! Uou! Em cima do Hulk! Uou! 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 Na minha bacia! Eu tô pagando prestação! Hulk! E depois do Hulk vencer esse desafio, ele vai pegar a sua moto ainda emprestada e vai dar uma volta com ela! Olha isso! Nem cabe nessa moto lixo! Pegou! E vai embora, Hulk! Vai embora! Pega a moto e sai correndo! Olha isso! Hulk! Cuidado! Hulk! 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 Eu tentei avisar! Só que tem uma maneira do Capitão América ganhar! Sim! É ficar com a moto de longe e aí enquanto o Hulk tenta acertar ele, o Hulk vai pegar aqui a marreta dele e vai tentar acertar! E aí o Capitão América vai fugir! E aí o capacete do Hulk cai! E aí ele vai dar outra marretada! Um, dois, três e... E fugiu de novo! E outra! Um, dois, três e... E fugiu de novo! Só que agora o Capitão América vem com a sua super arma que atira de longe! E agora, Hulk, o que você vai fazer? Me diz! Atira! Mais um! Vai! Eu errei! Rápido! Acerta o Hulk! Acerta o Hulk! De pertinho! Agora sim! Não aconteceu nada! O Hulk dá até cabeçada aqui, ó! Gente, é assim que se brinca com os bonecos! E o Hulk é o boneco mais incrível de todos! Olha o tamanho desse Hulk aqui! Meu Deus! É muito divertido e muito legal! Eu só espero que agora o próximo brinquedo seja algum muito legal do Capitão América! Não vai ter! Deixa eu pegar! Vai ter sim! Toma! Vou pegar agora um! Mexe! 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 Um, dois, três e... Peguei! Uou! Uma máscara do Hulk! Que linda! Esquece até o boneco! Gente! Nossa! A boca mexe! Vamos abrir pra ver como é que é essa máscara! Vai, Rony! Vai, Rony! Eu sou o Hulk! Meu Deus! O Hulk vai quebrar o brinquedo se ele continuar sendo o Hulk! Olha como que é a máscara do Hulk, gente! E ela é de verdade! Será que se eu colocar ela eu viro Hulk? Vamos ver! Deixa eu tentar! Eu tô sentindo! Eu tô sentindo, Rony! Eu tô virando Hulk! Tá se transformando? Tô! Tá entrando aqui, Rony! Eu tô virando Hulk! Meu Deus! Uou! 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 Miau! Miau! Eu acho que... Miau! Não é assim que o Hulk faz, não! Au, au! Au, au! Miau! Eu tomei por fora do Hulk, mas eu acho que... Hulk, esmaga! Ai, eu não quero mais ser o Hulk, não! Muito legal essa máscara! Você prende o seu queixo aqui nela, olha, e aperta pra baixo e ela mexe a boca e a sobrancelha! Olha aqui, cara, que legal! Nossa! Não! Pra ser mais incrível do que essa máscara, só se tiver a mão do Hulk! Já pensou, Rony? Já pensou? Imagina se tiver! Ah, ia ser muito legal, cara! Pô, já pensou se tivesse a mão do Hulk, cara? Ia ser muito bacana! E aí, Rony? Tudo bem? Meu Deus! É a mão do Hulk! Agora eu sou o Hulk de verdade! Me dá a máscara! Peraí, me dá aqui! Me dá aqui! A mão é muito grande, Loco! Peraí, agora eu sou! Tá meio ao contrário, Loco! É porque essa mão é enorme! Primeiro, pra evoluir pro Hulk, primeiro você tem que botar a máscara com muita delicadeza! Vai! Botei! Coloquei! Sem boné! Isso! Pronto! Agora vai se transformando! Agora eu virei meio Hulk! Agora está se transformando! Meu Deus! Ai! É por isso que veio a luva! Pra não machucar a mão na hora de bater! Tá quase! Eu quero mais luva! O Hulk que você respeita! O Hulk tá ficando cansado! Hulk, levanta-me isso! Ele ficou muito forte! Meu pé! Hulk deu problema nas costas! Ai! Desenverga o Hulk! Peraí, peraí, peraí! Um, dois, três e... Olha, não dá pra ser o Hulk não, gente! Ele é muito poderoso pra gente! Deixa ele ser o Hulk só no desenho mesmo! Eu prefiro ser o Capitão América, que além de forte, é muito bonito! Gente, essas são as mãos do Hulk de verdade com a máscara! Olha o tamanho da mão do Hulk! É muito gigante! Olha só! A minha mão não chega nem nos dedos dele! Olha isso aqui! Que legal! Essas luvas são muito divertidas! Imagina, tu chega na escola tirando onda com essa luva aqui! Vamos dar um super soco de luva! Vai! Um, dois, três e... Não dói, é legal! É! Doeu em você? Você ainda não se destransformou do Hulk! Vem mais um! Agora! Hulk! Eu esqueci que tava sem a luva da esquerda! Ai! Muito bem, gente! Vamos pegar mais brinquedos do Hulk do Capitão América! Rony, pega um e eu pego um! Eu vou pegar esse aqui! Vai, Rony! Vamos mostrar! Um, dois... Não pode vir mais nada do Hulk, porque já veio muita coisa do Hulk! É claro que vem mais coisa do Hulk! Agora, Capitão América! Um, dois, três e... Uou! Uou! O que que é isso? Rony, eu tenho agora um escudo de verdade do Capitão América! Meu Deus! Pode bater aqui! Uou! Eu acho que eu vou quebrar o escudo mesmo! Peraí! Será que eu tô tão forte assim? Testa um bastão e a mão do Hulk! Isso é um taco de beisebol dos Vingadores! É um produto extra! Uou! Peguei o bônus! Pegou o brinquedo bônus! Boa, Rony! Vamos bater! Eu acho que eu vou quebrar o escudo do Capitão América! Não é capaz de ser assim não! Abre aqui que eu vou abrir aqui, Rony! Vai! Nossa, que escudo lindo! Deixa eu pegar esse escudo aqui! Corta! Uou! Tá difícil aí? Negócio não abre! Rony, você ainda não é o Hulk! Calma que eu te ajudo! Acho que eu também não sou o Hulk ainda! Puxa daí que eu puxo daqui! Vai! Um, dois, três e... Vai abrir! Vai abrir! Vai abrir! Mas nós dois juntos somos o Hulk, Rony! É! Nós dois juntos somos o Hulk! Somos o Hulk desajeitado, né? Pelo menos... Olha o que eu tenho aqui! A bola dos Vingadores, cara! Olha isso! Avengers! Avengers! Os Vingadores! E o taco de beisebol! E é macio! Nossa! Deixa eu ver! Legal! Agora tu imagina bater com a luva do Hulk! Cadê a luva do Hulk? Tá aqui! O meu braço virou do Hulk! Com o taco de beisebol! Olha isso aqui! Hulk esmaga! Hulk esmaga! E eu vou jogar a bola com a força do Hulk! Nossa! A gente vai quebrar a casa! A gente vai quebrar a casa! Hulk esmaga! Um, dois, três e... Esse Hulk não comeu hoje, hein? Ah, porque o Hulk tá com a esquerda! Ele escreve com a mão direita, então com a esquerda fica complicado! Anda, Hulk! Que que é isso, Hulk? Tá dando câimbra na mão! Vai! Vai! Não! Não! O meu Hulk não é muito bom de mira, eu acho! Não é forte, mas também é caola, hein? Vai! É porque a minha mão é muito grande! É difícil acertar! Vai! Uou! Uou! Que super tiro! Você viu isso? Cara, eu tô muito poderoso! Os jogadores de beisebol tinham que jogar com essa luva aqui! E agora eu vou testar o escudo do Capitão América! Eu só não entendi porque que ele veio com rodinhas! É porque ele não é um escudo! O escudo tem rodinhas! É... Como é que ele não é um escudo? Senta nele! Eu acho que ele não é fei... É pra sentar! Uou! É um carrinho! É um carrinho! É um carrinho de escudo do Capitão América! Uou! É pra fazer pra mim! É um skate! Você pode fazer sentado deitado de quatro! Que lindo! Meu Deus! Vem, Lucas! Vamos brincar com o escudo agora! Não! Rony! Coloca ele aqui em cima! Aqui em cima? Eu tenho habilidade do Capitão América! Por favor! Eu acho que isso vai dar muito certo! Vai! Aqui, ó! Ó! Uou! Uou! Tô andando! Tô andando! Tá muito rápido! Não tô, Rony! Qual a minha velocidade? Dois por... Eu não tô rápido, não! Você tá parado! Eu tô assim! Eu tô rápido aqui, Rony! Olha a agilidade da pessoa! Eu sou o Capitão América! Eu não gosto do Hulk! Eu sou o Capitão América mesmo! Olha isso! Eu tô muito rápido! Olha isso! Aqui agora! Uou! Uou! Você nem saiu do lugar! Eu acho que eu tô um pouquinho fora de forma! É por isso que não tá dando pra brincar aqui! Vamos brincar ali fora agora! Gente! Já sentei aqui no skate de Capitão América! Isso é muito legal! E agora o Hulk vai me empurrar! Eu sou habilidoso! Eu tenho habilidade e equilíbrio! Vou conseguir me equilibrar aqui! Vai Hulk! Primeiro a girada da morte! Meu Deus! Uou! Para Hulk! 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 O Capitão América vai vomitar! Ah! 3, 2, 1... Capitão? Ah! Meu Deus! Essa foi só a primeira fase! 3, 2, 1... E agora o Hulk vai dar um super empurrão no Capitão América! Tô preparado! O Capitão América voa? Não! Eu acho que dessa vez ele vai voar! Vai! 1, 2, 3 e... Uou! Uou! Para, para, para! Cadê o escudo do Capitão América pra me defender? Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! E esses são os nossos brinquedos incríveis do Hulk e do Capitão América! São muito legais! Uou! Descobrimos a fraqueza do Hulk! Equilíbrio! Porque ele não tem nenhum! Porque ele é gigante! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Comenta aqui embaixo qual foi o brinquedo que você mais gostou! Eu sou do time do Capitão América! Mas eu tenho que assumir que o meu brinquedo favorito de hoje foi o super boneco gigante do Hulk! E o seu, Rony? Olha, ele é lindo! Eu amo o Hulk! Mas, sem dúvida, esse skate do Capitão América é o mais legal! E o seu, Luiz? Ai, o meu, o meu... É isso aqui da Nerf! O Luiz gosta desse aqui porque ele é viciado em Nerf! E você? Eu quero muito saber qual você mais gostou! Comenta aqui embaixo e deixa o like nesse vídeo aqui pra apoiar! Beleza? Se você ama o Hulk e ama o Capitão América, se inscreve no canal agora! Com certeza você vai se identificar com os meus vídeos! Vem muito vídeo incrível por aí! Você não pode perder nenhum! Amanhã, 7 horas da noite, um vídeo novinho pra você! Eu te espero aqui nesse mesmo horário! Eu tô muito feliz porque a gente abriu os melhores brinquedos do Hulk e do Capitão América! Foi muita coisa legal e muita diversão! Todos esses brinquedos aqui são produtos oficiais das lojas do Capitão América e da loja do Hulk também! Tudo isso pra fazer um vídeo incrível pra vocês! Muito bem, eu sou o Hulk e espero você no próximo vídeo! Valeu! Hulk esmaga e sente dor também!